Abertura No avesso, no avesso, no verbo, no adverso, no avesso, no desverso No arremesso do escasso processo, no espaço do corpo transverso No arremesso do escasso processo, no espaço do corpo transverso Deja imerso No arremesso Deja imerso Na, 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 na..., na, na, na,... na, na... Na, 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 na,... Efraim Rezão Rezão F Silviro Rezão 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 e Amor Peço, peço, meio tudo, meio peço. Peço, peço.